E aí, tudo bem? Vem cá, larga essas manhãs que agora você é minha, vem pra cá. Tudo bem? Prazer, eu sou o Erico, vou te levar pra voar. O que você acha? O paraquê do pé é azul ou laranja? É o rosinha pra nós, sobrou rosinha pra nós. E aí? Se você já deu uma olhada aqui do lado do tamanho do degrau. E aí? Beleza? Tá chegando a hora, hein? Olha que notíquo daqui, ó. Olha vocês, então. Um beijinho lá pra vocês. Agora vai lá no bolso lá, ó. Vai lá no céu, é onde a gente cai. Beleza? Vamos lá, vai lá. Vambora! É esse daí, hein, Goiás. Vamos embora, vai lá. Vamos embora, vamos embora. Vamos embora, vai lá. Vamos embora. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL